O senhor acompanha de perto, como parlamentar, outras ações voltadas para o desenvolvimento do norte de Minas. E uma delas é o projeto Jequitaí, que integra o programa de revitalização da bacia do Rio São Francisco e pretende levar a agricultura irrigada a áreas castigadas por longos períodos de seca. Qual é o estágio atual da iniciativa que é tocada através de parceria entre a CODEVASF e o governo estadual? É possível já estimar o valor necessário para que a implantação do projeto seja completa? Marco, essa pergunta é sua fundamental importância para não só o norte de Minas, mas para o nordeste brasileiro, porque essa barragem, que nós trabalhamos nela, foi dada a ordem de início em 2013, já foi investido 176 milhões de reais nela e, infelizmente, com aquela briga da Dilma com o Temer, ficou paralisada a empresa, fez um destrato com a CODEVASF e não tinha dinheiro. Mas agora, os senadores nossos, e aqui eu falo, Rodrigo Pacheco, Anastasia e também o Carlos Viana, junto com a bancada federal, já colocaram lá 50 milhões, tinha mais 70, que era de 2018 e 2019, então já tem 120 milhões. Foi contingenciado, mas na próxima semana ficou de ser votado o PLN para liberar. Vai ter uma nova licitação e aí a obra já reinicia de imediato. A programação é de um ano e meio para que fique pronto essa primeira barragem. São dois barramentos e esse primeiro, com um ano e meio, vai estar pronto. E é só importante falar da irrigação, porque são 35 mil hectares. Cada hectare, Marco, gera um emprego direto na irrigação e dois empregos indiretos. Então, nós estamos falando de uma barragem que vai reservar e colocar no Rio São Francisco 34 metros cubos. Para você ter ideia, a transposição toda do São Francisco é 26 metros cubos. Então, é uma barragem importantíssima para o Brasil e vai gerar estando de emprego no norte de Minas, que vai poder ter uma barragem com esse potencial de água, com irrigação fantástica para a nossa região.